Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando que ele vai pra cama comigo, né? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Ah, beleza! Hoje a minha cama, hoje, é com um cara bem bacana, um dos melhores publicitários do Piauí. O cara manda muito bem e, acima de tudo, ele vai contar pra você uma faceta que você vai adorar. Júlio Santana, e aí, querido? Tudo bom, Mariano? Como é que você tá? Tô meio fã com a gripe aqui, mas tá bom. Tá bom, né? Mas você tá ótimo, eu tô notando que você tá ótimo. Aliás, eu quis lhe trazer aqui, pedir a minha produção para que você venha pra cama, porque a cama é o lugar da gente conversar detalhes e segredinhos para o bem-estar. É verdade, é uma cama gostosa. É, uma cama gostosa. Porque cama é saúde. É verdade. Não é? E aí, eu queria que você conversasse comigo e contasse pro meu telespectador a história dessa dieta que você fez, que perdeu mais de 50 quilos, que você está ajudando as pessoas através da internet, do site de tudo. As pessoas estão lhe seguindo. Me conta o começo de tudo. Primeiro, você já fez uma redução de estômago. É, eu fiz uma redução de estômago em 2001. Você me lembra que você pesava quantos quilos? 183. Fez aquela redução, perdeu quantos? Perdi 66. 66. E aí, começou a voltar tudo? Eu cheguei a 117 quilos. Isso mais ou menos em 2003, dois anos depois. E aí, eu fui engordando aos poucos. Aí, chegou a quanto? Aí, o problema é assim, você engorda meio quilo, engorda um quilo e não dá muita importância. E quando eu fui ver, eu já estava com 162. E aí, você chega pro médico, o médico diz assim, vamos fazer novamente? Façando, temos que ver uma alternativa, porque você já foi operado, tem que ver se tem outro caminho pra fazer uma nova cirurgia. Aí, fica perigoso. Fica perigoso. Fica perigoso. Eu passei quase um ano pesando, perto desses 160 quilos ainda, e pensando, o que eu vou fazer? Faço a cirurgia? Porque eu via que eu não consegui emagrecer. Você cozinha muito bem. Você é um cara que sabe cozinhar. Eu sei muito bem disso. Todas as pessoas sabem. E isso, nesse momento, prejudicava. É, porque eu fazia comida gostosa e comia tudo. E comia tudo. Mas aí, conta pra mim o que apareceu na tua vida e na vida de milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro. Pois é, eu estava em casa, antes de dormir, ali brincando, vendo rede social e tal. E a Liana, minha esposa, deitada aqui do lado, me comentou, ó, fulana tá fazendo uma dieta chamada Dieta Dukan. Aí eu não dei muita importância, né? Só fiquei com aquele nome na cabeça. Estava em cima de um colchão Onix, né? Você não é bombe nem nada. Estava lá. E aí, no outro dia, eu fui pra internet procurar o que era essa Dieta Dukan. Dukan. www.dietadukan.com.br Aí eu entrei nesse site. Ele oferece um cálculo pra você calcular o seu peso certo. Porque a gente tem muito aquela história de, ah, qual é a sua altura, qual é o seu peso ideal. Cada pessoa tem um biotipo diferente, tem uma história diferente e vai ter um peso diferente. Lógico. Então, eu sempre imaginava, assim, que eu devia pesar 75, 80 quilos. E quando eu fiz o cálculo lá, mostrou que o meu peso certo seria 106 quilos. Falei, nossa, mas é muito, né? Só que eu estava com 162. Eu falei, pra isso ainda faltam 56? Eu não vou conseguir emagrecer 56 quilos. Mas eu vou tentar. Eu li bem direitinho o que funciona, a dieta. E fui, comecei a fazer. E aí, o que acontecia? As balanças, normalmente, as balanças caseiras, elas pesam até 150 quilos. E todo dia eu subia na balança, ela dava erro. Subia, dava erro. Eu não via que ela não estava funcionando. Aliás, eu não via o resultado. O resultado. Até que um dia eu subi na balança e ela pesou 149,9. Até então, não, porque não estava dando certo. As roupas iam começando a caber, mas eu não via ali o número, né? Deve ter sido uma delícia nesse dia. Foi, e foi assim, no prazo de um mês eu emagreci esses 12 quilos. O começo é muito rápido. É uma dieta baseada em alimentos. Tem os alimentos permitidos. E como eu gosto de cozinhar, como você mencionou, eu comecei a combinar esses alimentos e criar minhas receitas. Ai, que delícia. Aí eu postava uma coisa ali, outra aqui. E as pessoas começavam a pedir a receita, né? Ah, eu quero essa receita, eu quero essa receita. Eu colocava as receitas lá no grupo. E as pessoas, ah, vamos fazer uma excursão para Teresina, porque tem gente do Brasil inteiro. Vamos fazer uma, vamos invadir a Casa do Júlio. Aí essa Casa do Júlio pegou e é o nome do site. É casadojulio.com Casadojulio.com que você pode acessar. É autoajuda. É autoajuda. E as pessoas precisam do Júlio? Precisa. Você que perdeu já essa quantidade de peso, você se sente bem hoje? Mariano, vou falar uma coisa boba que todo mundo em casa consegue fazer. Sim. Mas isso aqui eu nunca tinha feito. Eu não cruzava as pernas. Sim, sim, sim. Eu não conseguia cruzar a perna. É algo básico. É algo básico. Fazer isso aqui, né? Isso não existia. Não existia, né, Júlio? Eu não tinha condição física de fazer isso. E esta dieta o mundo todo aprova. É verdade. A gente tem visto, quando a gente foi para lhe trazer aqui, eu dei uma olhada e é fascinante as histórias. Sim, tem muita história bacana. Muita história bacana. Muita história de superação. De superação, né, Júlio? Júlio, eu quero agradecer a você por ter vindo aqui, até porque eu precisava, porque isso é uma boa nova, né, querido? E assim, não é porque eu estou aqui falando isso, mas isso é um serviço que você presta também, divulgando esse estilo de vida que vai culminar em melhor qualidade de vida. E quem quiser acessar o Júlio, olha aí o endereço dele. É aqui, casadojulio.com. .com, você vai aprender deliciosas receitas. E eu tenho certeza que são saborosas, porque esse cara manda muito bem no Boa Mesa. Júlio, sabe que eu tenho um carinho para você? Você é um grande profissional na área da publicidade do Piauí. Obrigado. Meus respeitos, minhas considerações. Então está bonito de se ver, cara. Obrigado. Está vendendo saúde, a pele bacana, viçosa. Isso é bom. É bom. Adorei te ver. Adorei te ver também. Vamos fazer... Agora eu vou fazer a pergunta e ele quer dizer. Doeu? Nada. Foi ótimo. Foi bom. Em cima desse colchão Onyx aqui. Você é querido demais. Um beijo no seu coração. Então vamos fazer assim e você vai na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onyx. A tecnologia do prazer.